Dinheiro é bom, claro que é, mas não muda ninguém, mostra quem ela é Destrói amizades, destrói famílias, vejo várias fitas Briga por herança, filho matando pai, pai matando filha Mano entrando no corre só para aceitar, meninas se vendendo só para luxar Outros entram na política só para roubar, vou vivendo com meu trampo aos trancos e barrancos Deus sabe de tudo, só está observando, gostei com ganança só pensando em você O mundo gira, tá ligado, hoje está por cima, amanhã está por baixo, isso é fato Não vou me vender, não vou me render, há dinheiro sujo Eu vivi e convivi no bagulho, sei como é que é, vários dizem que é seu mano de fé Acabou o dinheiro, acabou a amizade, cai na real, seja ligeiro Se livra dos lobos sem pele de cordeiro, que só cresce o olho no seu dinheiro Amizade verdadeira está difícil de encontrar, se você tem Pode valorizar porque dinheiro nenhum pode comprar O que mais te prejudica na sua vida, o que mais te corrompe, ilude e escraviza Dinheiro é bom e ruim em nossas mãos, te ilude, te rouba a alma, pega a visão O que mais te prejudica na sua vida, o que mais te corrompe, ilude e escraviza Dinheiro é bom e ruim em nossas mãos, te ilude, te rouba a alma, pega a visão De vida dura, cruel e alienada, amigos e famílias por dinheiro, ele se mata É uma luta constante atrás do dinheiro, o mal necessário que corrompe o mundo inteiro Guerras pelo mundo, destruição em massa, e os líderes da terra nem ligam pra desgraça É triste, é humilhante o que passa em minha mente, olho para o lado e vejo um povo doente Doente, cegos pela ganância, e famílias mais e mais aumentam a distância Tá tudo mudado, tá tudo revirado, tá tudo diferente, destruição pra todo lado Vivemos uma realidade ambiciosa, onde ostentação e grana faz a vida mais gostosa A troco de que? E a que custo? Dinheiro é muito bom, desde que seja justo Vivemos num total capitalismo, onde a nação está caindo no abismo Estão caindo numa teia sem volta, o que aumenta mais e mais é minha revolta Cadê essa aí? Cadê a solução? Só Jesus voltando pra salvar essa nação Nação extremamente corrompida, que a molecada priorizando grana com a vida Salve a nação, dê mais amor ao povo Tire a ambição, traga o reno Dinheiro é foda, da luz de papelada é móvel Dinheiro, dinheiro é o ídolo mais adorado e esta adoração que faz o povo de escravo Pelo dinheiro as pessoas casam, descansam, se corrompem, se elude faz da vida uma desgraça Por esse ídolo as pessoas se vendem ao diabo Pois quero chegar mais rápido, dá o seu resultado Se afastam de Deus, esquece a salvação Depois que se vende ao diabo, não tem volta, irmão O dinheiro é cruel, exige tudo e não dá nada Há mais pura ilusão, uma armadilha, uma cilada Esse ídolo deve ser quebrado e destruído Para que o seu destino não seja corrompido Todo dia eu vejo isso e digo Eduque seus filhos, no começo é bom, só diversão Mais tarde é você que chora, irmão O que mais te prejudica na sua vida? O que mais te corrompe, ilude e escraviza Dinheiro é bom e ruim em nossas mãos Te ilude, te rouba a alma, pega a visão Um pedaço de papel não te faz melhor que ninguém Esse falso poder não justifica pisar em alguém Respeito é pra quem vem, protege a alma Prefiro não me vender e ficar com a mente calma Pela moeda, são vários canos que derra Essa porra financia a guerra, devastando a terra Já vi uns frutas se vender por tão barato Trocando arroz e feijão pra enfileirar a farinha no prato É um fato que ninguém diz, dinheiro é tão infeliz Quando um note mato e toque seu nariz Eu já quis, e ainda quero uma melhora Acordo cedo pra alimentar o sistema que nos devora E só piora com o passar dos anos A vaidade impera e segue alastrando os danos Quantas mina, quantos mano, na realidade dura Que eu tenha piedade e que o dinheiro jamais cumpri sua postura Se liga, fruta Dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Por, di, 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 dinheiro Por, di, 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 dinheiro Morro ela, morro ela, salvo de papelada é morro Morro ela Pra que dinheiro se ela não me dá bola? E caixa de bazuqueiro Mas quem fala a periola